Feliz. Esse centro espírita é demais porque tem paz. Pessoal, a casa espírita é diversa. Uma oportunidade de reflexão sobre mim mesma. Pra mim é amor. Oi gente, tudo bem? Quando eu penso na casa espírita, eu penso em viver bem. Um grande abraço e um grande beijo. Pra mim é estarmos todos juntos. Oi gente, bom, eu sou muito grato com a casa espírita. Eu tô todos os anos da minha vida, na verdade a evangelização fez parte da minha vida. Eu tô morrendo de saudade de todos vocês. E eu sou muito feliz em frequentar todas as quintas-feiras. Essa casa espírita é tão amada. Beijão. A senhora espírita é assim. Amor... A senhora espírita é tão amada. Amor... 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 Tchau.